E aí galera, beleza? Uma dicasinha pra vocês aí, ó, que tá precisando de ferramenta, ó. É, aproveitando que eu fiz aqui o unbox do meu disco de freio. E aí, como vocês podem observar, ele é de seis parafusos, tá aqui os parafusos, ó, parafuso que usa chave do tipo torque. Inclusive essas ferramentas eu não tinha, né? Eu tenho chave allen normal, mas do tipo torque eu tava sem. Então eu precisei adquirir aí uma chave torque da modelo T25, que é a medida aqui do parafuso, né? T25, chave torque, para poder estar fazendo a montagem aqui do meu disco, beleza? E aí eu resolvi comprar esse kitzinho aqui de chave torque. Ela vem com oito peças. Ela vem desde o tamanho T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40. Aqui é da marca Western, né? Comprei aí esse kitzinho, porque se você for comprar só a chave que você precisa, que é a T25, acaba saindo bem mais caro, né? Porque só uma chave dessa aqui eu fui procurar para comprar, era R$11,00. Só uma chave, uma unidade. E aí acabei encontrando esse kitzinho aqui na mesma loja, que é de ferramentas, né? Acabei encontrando esse kitzinho aqui por R$8,00, R$8,50, na verdade. Então sai bem mais em conta, bem mais vantagem você comprar um kitzinho assim, ó. Com várias chaves do que uma chave só. Acaba se tornando mais caro uma chave só do que a 5KIT. E aqui você tem chaves para sempre quando precisar, né? De vários tamanhos aí. Oito peças com vários tamanhos, beleza? Só uma dicasinha aí, rápida, que eu queria passar para vocês. Na hora que você precisar de uma chave Allen ou de uma chave Torque, para estar aí usando na sua bike, vale mais a pena, compensa mais você procurar um kitzinho assim de chaves, do que comprar apenas uma unidade, beleza? Fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha e se inscreva no canal. Um abração e...